A partir de hoje, até o dia 24 de março, a Secretaria Estadual de Saúde mobiliza os municípios paulistas para o dia S, contra o sarampo e a rubéola. O Lucas Piccolo está aqui, vai falar com a gente sobre esse dia especial que representa, que pretende aí o serviço de saúde. Boa tarde novamente, Lucas! Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. São 10 dias de campanha, governada pela Secretaria Estadual de Saúde e tem como objetivo passar para a população informações sobre essas duas doenças, sobre o sarampo e também sobre a rubéola. Nós estamos aqui na Vigilância Epidemiológica da cidade de Arasatuba. Vamos conversar com a diretora da unidade, a Priscila Sestaro. Vai nos dar todos os detalhes da campanha, dessas duas doenças também e da vacinação. Priscila, muito boa tarde para você. Quais ações, então, serão tomadas durante essa campanha do dia S? Boa tarde. Então, será um momento de mobilização, divulgação e também da intensificação da vacinação contra o sarampo. Certo. Essas duas doenças, a rubéola também, são doenças altamente contagiosas e transmitidas por vírus, é isso? Isso. São doenças virais agudas, altamente contagiosas e que são doenças imunopreveníveis. Ou seja, nós temos hoje disponível a vacinação contra essas doenças. Certo. E quais são os sintomas dessas duas doenças? São parecidos? Parecidos, inclusive, com outras doenças, como a zika, a dengue? Como é que funciona os sintomas dessas doenças? Isso. Importante essa sua fala. Então, é importante que todos que estejam nos assistindo, fiquem atentos. Porque em caso de febre, dor no corpo, tosse, coriza, manchas avermelhadas pelo corpo, no olho, como conjuntivite, procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa. Certo. E essas vacinas estão inclusas no calendário de vacinação também? Estão disponíveis, inclusive, aqui na unidade? Isso. A vacinação contra o sarampo, ela está disponível no Programa Nacional de Imunização, onde são ofertadas doses, desde os bebezinhos até a pessoa mais jovem. Apesar de ser uma doença altamente contagiosa, essas campanhas vêm dando resultado, né, Priscila? Aqui em Aracatuba, por exemplo, qual foi o último caso registrado dessas duas doenças? O último caso registrado em nosso município foi no ano de 2017. Essa de sarampo, Rubel, algum caso? Nenhum caso. Então, realmente, né, Sandra, essas campanhas sendo realizadas aí pela Secretaria Estadual de Saúde, aqui nos municípios, em todos os 645 municípios paulistas também, vem surtindo efeito aí só um caso aqui na cidade de Aracatuba, que foi no ano de 2017. De lá para cá, nenhum caso registrado. Tá certo. É importante aí chamar a atenção da população para participar desse dia de conscientização. Muito obrigado, Lucas! Obrigado. 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 Obrigado.